Dia 12 de junho tá chegando mais uma vez e você, dorameira, deve estar se perguntando Quem foi que inventou o dia dos namorados? Por que o dia dos namorados é 12 de junho? Que diabos eu vou fazer no dia dos namorados em plena pandemia? Calminha aí, que pra tudo tem um dorama certo nessa vida Solta a música de romance, DJ! Todo ano é a nossa música de romance Ou você se afoga na solidão de estar solteira Ou tem que se virar em alguma ideia original de presente do dia dos namorados Mas esse ano vai ser diferente Esse ano, no dia dos namorados, vai dar dorama Hello, nação dorameira! Eu sou Ilona, dorameira solteira, porém eternamente casada com o meu pai E hoje eu vou dar uma ideia de três doramas pra você assistir no dia dos namorados Mas antes, deixa seu like pra eu saber que você tá gostando dos vídeos E o YouTube também saber que o nosso vídeo dorameiro tem relevância Se inscreve no canal pra não ficar por fora de nenhuma novidade E ativa o sininho pra você ser avisada sempre que sair algum vídeo novo Dia 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil Vamos falar um pouquinho antes sobre essa história de dia dos namorados De onde é que surgiu, como é que decidiram que 12 de junho ia ser o dia dos namorados aqui no Brasil Bom, vamos começar lá longe? Na Europa e nos Estados Unidos, o dia dos namorados é o Valentine's Day E é dia 14 de fevereiro que ele é celebrado E há muito mais tempo do que o dia dos namorados aqui no Brasil, tá? Na verdade, remonta mais ou menos ao século V A época que começaram a celebrar o dia dos namorados, ou o dia de São Valentim Qual que é a história que é a mais famosa? O seguinte É que o Valentim seria um padre romano Que desafiou uma lei do imperador Cláudio Que bania os casamentos naquela época Pelo visto, o imperador Cláudio II, Cláudio II, ele mesmo Ele percebeu que soldados casados não se jogavam com tudo nas batalhas, né? Claro, você pensava Ah, tenho minha família, tenho minha mulher, meus filhos, né? Não vou me jogar assim e perder minha vida Então o que ele fez pra resolver rapidinho? Ninguém mais casa Tá proibido Só que o padre Valentim era o quê? Ultra romântico, bafônico, incrível O que ele fazia? Casava os casais apaixonados escondidinho Foi descoberto, foi pra prisão E sentenciado à pena de morte Só que na prisão, o que aconteceu? Valentim se apaixonou pela filha do carcereiro É isso aí, gente Um padre romântico mesmo E antes dele morrer, antes dele ser enforcado Ele teria escrito uma carta Pra sua amada Onde ele assinava do seu Valentim E daí veio a tradição da troca de cartões No Dia dos Namorados Nos Estados Unidos e na Europa Aliás, tem um exemplo muito bom disso Quem não lembra? Do Cris De Todo Mundo Odeia o Cris Na saga pra entregar E receber um cartão do Dia dos Namorados Gente, esse episódio é muito bom Quem não gosta dessa série já morreu Não quero nem saber Aqui no Brasil O Dia dos Namorados foi inventado por um publicitário Ha! Ele escolheu o dia 12 de junho Porque era um dia antes do dia de Santo Antônio Né? Que é considerado o nosso santo casamenteiro Aquele que o pessoal pega, coloca de cabeça pra baixo Deixa afogado Até conseguir casar Ah, foi o João Dória Pai do Dória Que foi prefeito de São Paulo agora Lá pelos anos 40 Ele foi contratado por uma empresa Pra criar alguma data comemorativa Tipo o Dia das Mães Tipo o Natal Pra dar uma aquecida nas vendas Porque o comércio tava meio mortinho Depois ali do Carnaval, né? Então ele inventou o Dia dos Namorados E não é que o negócio pegou Até hoje, dia 12 Todo mundo troca presente Ô, fica sofrendo em casa Porque não tem ninguém que vai dar um presentinho Lá na Coreia O Dia dos Namorados É tipo o Valentine's Day também Dia 14 de Fevereiro Mas Na Coreia tem um negócio com o casal Vocês sabem, né? Dora Amigas E lá no dia 14 de Março A gente tem o White Day Que é o dia que os rapazes dão presente Pras meninas Geralmente um chocolatinho Um doce Uma coisa bem fofinha Eu lembro de uma cena do White Day Em Strong Woman Né? Quando o de Sul ainda tem outra namorada Ele ainda não assumiu Não percebeu que gosta ali da... Do Bonsun, né? E ele compra um chocolatinho Pra dar Pra namorada dele Eu lembro que eu fiquei assim Uai É porque é isso É porque no dia dos namorados mesmo Quem costuma presentear São as meninas E aí depois No White Day As meninas ganham o presente Mas eles têm um monte de dias 14 de vários meses aí Que rola uma troca de presentes Uma coisinha fofinha A Coreia valoriza bastante Essa coisa da vida de casal, né? Roupinhas iguais Coisas pra fazer só com o casal É, lá você tem que estar com alguém Senão você fica se sentindo realmente Como pra mim Todo dia a dia de dorama Eu vou te dar 3 indicações de dorama Pra você ver Com o boy Solteira Porém bem resolvida Ou Solteira na pegada sofrência Porém eternamente casada Com o seu pai Primeiro Um dorama pra você assistir No dia dos namorados Com o seu namorado Mas homem não gosta de dorama Mito Tem homem dorameiro Sim, senhora Com todo orgulho e de coração Aliás Tem drama Pra conquistar Homem Por todo o Brasil afora Tá, gente? Tem dorama de ação Tem dorama de suspense Dorama de terror Pra tudo quanto é gosto Pelo amor de Deus Dá pra trazer seu namorado Pra Dramalandia Nesse dia sim E curtir uma coisinha Que vai ser bom pra vocês dois E não custa nada E pra esse dia dos namorados Eu vou apostar no mundo gamer E no Ryombi Que o seu namorado fica feliz E você também Eu vou apostar em Memórias de Alhambra É um dorama que tem suspense Tem ação E tem romance também Tem um cenário diferente, né? Ele se passa em grande parte Na Espanha Então é super legal Que você vive lugares lindos Tem a Parque Xinhê Que é uma ótima atriz E conduz super bem essa história E tem na Netflix Pra facilitar a sua vida A vida dos casais apaixonados Esse dorama conta a história De um empresário Vivido pelo Ryombi Que é desenvolvedor de jogos Ele tem muita grana E agora ele tá correndo atrás De um novo desenvolvedor Super promissor Que fez um jogo De realidade aumentada Esse desenvolvedor É o irmão da Parque Xinhê E tá desaparecido Então ele vai pra Espanha Atrás desse menino Que tem essa super ideia E acaba encontrando a Parque Xinhê E aí a gente vai ter Uma mistura de cenas De realidade virtual E da vida real Ali dentro do dorama É bem legal Bem envolvente Eu tenho certeza Que você vai ver Com seu namorado E os dois vão adorar Segunda indicação Um dorama Pra você ver Sozinha E muito bem resolvida Se nesse dia 12 Você tá solteira E muito bem Obrigada Eu vou te dar um dorama Zero focado no romance Mas com histórias impactantes Super humanas Muito reais Prepara o lencinho Porque você vai se emocionar Com Move to Heaven Dorama quentinho Saindo do forno Em 2021 A Netflix trouxe pra gente Move to Heaven Ou A Caminho do Céu Como é o nome em português Você vai acompanhar A história do garoto gyuru Que tem síndrome de Asperger E tem um pai Que é super amoroso Aliás A relação desses dois Vai te conquistar Logo de cara Eles dois Tem um tipo de empresa Que a gente nunca viu Aqui no Brasil Mas como esse dorama É baseado em fatos reais Baseado num livro Best seller Lá na Coreia Ele conta a história De um tipo de empresa Que faz limpeza de trauma O que é que eles fazem? Eles cuidam dos pertences Da pessoa que acabou de morrer Porque a família Não tem condição Ou não quer fazer isso Então eles tem todo Um ritual de cuidado Super respeitoso Isso é uma coisa Que vai pegar seu coração Em cheio Falei que você tem que ter Um lencinho pra ver esse dorama Né? Bom O gyuru vai ficar sem o pai Vai perder o pai Isso não é spoiler Tá gente? Acontece logo no primeiro episódio E vai ter que ter Um novo guardião legal Que vai ser o tio dele Que acabou de sair da prisão Então tem treto aí Né? A gente vai acompanhar A cada episódio Dessa primeira temporada Sim, porque Se não tiver segunda temporada A gente faz uma revolução Bota Netflix Abaixo Olha lá Coreia Tu te liga Que a dorameira brasileira É braba, hein? Nessa primeira temporada Cada episódio Tem uma história diferente Justamente dessas pessoas Que vieram a falecer E que a gente vai ver O gyuru junto com o tio Com a melhor amiga dele Fazendo a limpeza de traumas Indo na casa dessa pessoa Pra poder recolher Os seus pertences Então é super legal Porque você acompanha A história Desses personagens principais Mas dessas participações especiais E aí vai ter muita surpresa E muita emoção Então doramiga Dia 12 Maratona Move to Heaven E a minha terceira indicação De hoje É um dorama Pra você assistir Se você tá na pegada Da sofrência Da solteira Que porém É eternamente casada Com o seu pai Eu faço parte Desse time, né? Então eu posso indicar Um dorama com propriedade Eu sou casada Com o pai Que sou de um Eu já mencionei isso aqui Em outros episódios do canal Se você tá chegando agora Acho que É bom você saber Vamos lá pra indicação Essa aí Todo mundo já ouviu falar Deve tá na sua lista Se você não viu Corre pra ver E se você já viu Revê Com outra intenção Com outro foco aí De passar o seu dia dos namorados Com seu upá querido Park Seo Joon Ou se você tiver um outro upá Pensa nele Cata o dorama dele E se joga Esse dorama É o que houve Com a secretária Kim Park Seo Joon E Park Min Young Juntos Tem no Vick Esse dorama Ele é imperdível Comédia romântica Pra você se embolar De rir Beijos caros Calientes E cenas muito românticas Pra você se divertir De começo ao fim É aquele dorama Entre CEO E secretária Né Eles vão viver Aquele romance ali Que no começo parece Que não vai dar em lugar nenhum Esse foi o dorama Que deu ao Park Seo Joon O nome de Mr. Aura Por causa desse personagem dele É muito legal Vale a pena vocês conferirem Realmente Então essas foram Três indicações Pra você não passar O seu dia dos namorados Sozinha De jeito nenhum Passa agarrada Num dorama Criatura Oni Não tem motivo Pra você reclamar Nesse dia dos namorados Tem dorama Pra tudo quanto é gosto Um monte de dorama Bom pra maratonar E outra coisa Sozinha Ou muito bem acompanhada O mais importante É você lembrar Do seu valor Do que você tem De bonito De especial Que é só seu Da pontinha do dedo Até bem dentro Do seu coração Perigia dos namorados Solteira Ou acompanhada Mas antes da gente Te despedir Senta o dedo Nesse like Se inscreve no canal E compartilha Esse vídeo Aqui no final Vai aparecer uma playlist Com todos os vídeos Do canal Pra você maratonador Amiga A gente se vê No próximo Fight sim Tchau